Cara, a minha opinião, cara, teve no Grito Rock só banda foda, saca? Muitas bandas novas. Teve, pra mim, o meu show que eu mais gostei foi o Ludovic, que eu gosto muito da banda, os caras são meus amigos. E teve duas bandas que destaco que pra mim foi a melhor no Grito Rock, né, cara? Foi o Ludovic e The Melt. Pra mim também duas bandas foram muito boas nesse Grito Rock. Uma nova agora que começou a rodar bastante no Brasil é a Mr. Jungle, fez um ótimo show. E depois deles nós tocamos, também foi muito bom. E hoje também foi do caralho, galera na frente, curtindo, muito foda o Grito Rock. Todas as bandas, todos os dias, foi muito, muito bom.